Boa tarde, Dário. Como é que correu o jogo hoje? Boa tarde. O jogo hoje correu bem. A nossa equipa deu uma crã de resposta dentro do campo. O jogo correu como nós planeávamos e lutamos até o fim. Por quando ficou o jogo? Não, às vezes sempre 3 a 2. Houve rumores que traiu a sua namorada e terminou com ela para ficar com a sua mão, é verdade? Sim, terminei. Posso participar da conversa? Não posso fazer nada? Não posso fazer nada? Não posso fazer nada?